E agora que ela superou Se aparece dizendo que mudou Se é verdade eu não sei Mas mesmo se for faz isso com ela não E ela já tá saindo Tá conhecendo gente interessante E o combinado entre as amigas é ninguém Citar seu nome pra você ver Mas começa tudo de novo Quando o telefone toca é você É muita covardia Ela não faz mal pra ninguém Deixa ela viver a vida Ela tem coração É muita covardia Ela não faz mal pra ninguém Deixa ela viver a vida Ela tem coração Deixa a menina E ela já tá saindo Tá conhecendo gente interessante E o combinado entre as amigas é ninguém Citar seu nome pra você ver Mas começa tudo de novo Quando o telefone toca E é você É muita covardia Deixa ela viver a vida Ela não faz mal pra ninguém Deixa ela viver a vida Ela tem coração É muita covardia Ela não faz mal pra ninguém Deixa ela viver a vida Ela tem coração Deixa ela viver a vida Ela tem coração Deixa a menina 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 Deixa a menina